sobre o tema da audiência de instrução e julgamento no âmbito do Código de Processo Civil. Fim da instrução, o juiz dará a palavra ao advogado do autor e do réu, bem como ao membro do Ministério Público, se for o caso de sua intervenção, sucessivamente, pelo prazo de 20 minutos para cada um, prorrogável por 10 minutos, a critério do juiz. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 364. Fim da instrução, o juiz dará a palavra ao advogado do autor e do réu, bem como ao membro do Ministério Público, se for o caso de sua intervenção, sucessivamente, pelo prazo de 20 minutos para cada um, prorrogável por 10 minutos, a critério do juiz.